Fifty Languages. Seventy-two. Setenta e dois. To have, to do something. Must. Ter de fazer qualquer coisa. Must. Ter de. I must post the letter. Tenho de mandar a carta. I must pay the hotel. Tenho de pagar o hotel. You must get up early. Você tem que levantar cedo. You must work a lot. Você tem que trabalhar muito. You must be punctual. Você tem que ser pontual. He must get petrol. Ele tem que pôr gasolina. He must repair the car. Ele tem que consertar o carro. He must wash the car. Ele tem que lavar o carro. She must shop. Ela tem que fazer compras. Ela tem que limpar o apartamento. Ela tem que limpar o apartamento. Logo a seguir, temos de ir à escola. You must go to work at once. Logo a seguir, temos de ir ao trabalho. You must go to the doctor at once. Logo a seguir, temos de ir ao médico. Você tem que esperar pelo ônibus. Você tem que esperar pelo ônibus. Você tem que esperar pelo trem. Você tem que esperar pelo taxi. Go to www.50languages.com for the latest version and the books.